Olá pessoal, vamos dar mais um passo nessa série que lembrando que o propósito é relembrar os tópicos principais de matemática com um exemplozinho ou dois. A ideia não é substituir o ensino legítimo que a escola fornece, de maneira alguma, porque cada um dos tópicos para ser realmente dominado e quando visto pela primeira vez tem que ser trabalhado com cuidado, revisado e feito muitos exercícios. Não é o que fazemos aqui. Aqui a gente só dá uma recapitulada em cada tópico. Vamos prosseguir hoje com semelhança de triângulos. Vamos lembrar o que se trata semelhança de triângulos. Dois triângulos vão ser semelhantes, nós podemos utilizar essa notação. Então, dois triângulos vão ser semelhantes quando tiver um tipo de proporção entre seus lados, de maneira que você possa fazer o primeiro sobre o segundo, está para o primeiro sobre o segundo. As medidas respectivas, você pode fazer uma espécie de regrinha de três, igual o teorema de Thales. Mais certo. Como que isso funciona majoritariamente? Como a gente vai saber quando dois triângulos são semelhantes? Tem várias maneiras, uma mais complicada que a outra. Mas, por via de regra, dois triângulos vão ser semelhantes se possuírem dois ângulos iguais. Iguais em medida. Se tiver um ângulo alfa, um ângulo beta. Alfa e beta. Ou seja, se os dois triângulos têm ângulo de 30 graus e de 60 graus, não importa o terceiro ângulo, porque o terceiro a gente pode determinar com aquela continha. Se dois ângulos forem iguais, mesmo que tiver girado o triângulo, eles vão ser semelhantes e a gente pode aplicar essa regra. E a gente tem que usar os ângulos como parâmetros. Então, eu vou dar dois exemplos logo, direto. Vamos lá. Um triângulo, outro triângulo. Está aqui um ângulo de 40 graus e aqui um ângulo de 60 graus. 40 graus, 60 graus. Aqui vou ter 10, aqui vou ter 20. Aqui eu vou ter 15, aqui eu tenho X. Certo. O que nós temos aqui? Como a gente faz essa semelhança de triângulos? A gente vai usar o ângulo como comparação. Porque, nesse primeiro caso, é fácil pressupor o lado direito com o lado direito. Lado direito com o lado direito. Está para lado de baixo com lado de baixo. Lado de baixo com lado de baixo. Só que a gente tem que evitar fazer assim. A gente pode fazer assim só quando os ângulos estão posicionados da mesma maneira. Na verdade, o que a gente teria que fazer é o seguinte. Quem está de frente para o ângulo de 40 graus para quem está de frente com o ângulo de 40 graus? 10 para 15. Certo. E eu estou vendo nessa ordem esse triângulo primeiro e depois esse triângulo. Certo. Tem que respeitar a ordem que a gente estabeleceu. Então, 10 para 15. Ok. E agora, quem está de frente com o ângulo de 60 graus para quem está de frente com o ângulo de 60 graus? 20 aqui e é o x aqui. Ah, tá. Então, agora a gente termina a conta. x passa multiplicando 10. 15 passa multiplicando 20, que dá 30. Opa, faltou x, né? Dá 30 não, dá 300. Dá 300, certo. Certo. Divide por 10. Cancela. Cancela um zero. Deu 30. Beleza. Agora, vamos fazer um caso em que é muito importante respeitar os ângulos. Estão em posições diferentes. Tá 30 graus aqui. Tá 60 graus aqui. Tá 30 graus aqui. Tá 60 graus aqui. Certo. 18, 6, deixa eu ver... Opa, o 18 tá no lugar errado. Lá vai eu colocar a coisa no lugar errado. 18, 6. Não, tá errado ainda. 18 e o 6 tem que estar aqui. E aqui eu vou colocar, sei lá, 12 e aqui tá x. Certo. Qual é a ordem correta de resolver isso? Usando os ângulos. Então, eu vou fazer o quê? A gente tem que estabelecer uma regrinha. Eu vou desse triângulo para este. Então, eu vou fazer 30 para 30. Então, quem está de frente do 30 neste triângulo? É o 6. Quem está de frente pro 30 no outro triângulo? O 12. Certo. Resolvi o 30 graus. E o 60 graus? Quem está de frente pro 60 graus? Neste triângulo. É o 18. Quem está de frente do próximo? O x. Bom, então, quem está de frente no primeiro triângulo é o 18. Quem está de frente pro 60 graus no segundo triângulo? O x. Certo. Então, meio que a gente faz um lance pro 30 graus e outro lance pro 60 graus. Porque os ângulos vão ser a única forma de comparar o quanto o triângulo tá rotacionado. x vezes 6, 6x. 12 vezes 18, eu vou manter essa multiplicação porque ela vai dar no meio do quebrado. Porque aí a gente divide por 6 e faz aquele mesmo truque. Que truque é esse? Eu escolho só um dos dois pra dividir. Porque é uma multiplicação. Eu reservo a multiplicação por 18, faço 12 dividido por 6, vai dar 2. 2 vezes 18, 36. Mais um caso. Esse está alinhado, mas é um pouquinho de enxergar a semelhança. Se tiver, por exemplo, um ângulo de 90 graus aqui, e aqui tiver cortado um outro. E aqui tem 50 graus. Certo. Aqui tem 8, aqui tem 10, aqui tem... X, e aqui tem... Não. Peraí, peraí, peraí. Vou colocar o X aqui pra facilitar. Aqui tem 4, e aqui tem 10. Não vai ficar feio. Tá, melhor. Certo. Temos dois triângulos aqui. Temos um pequeno, que é esse primeiro aqui, ó. E temos um maior. Peraí, deixa eu redesenhar aqui, ó. Temos um pequeno. E temos um bem maior. Um dentro do outro. O pequeno é esse daqui. E o maior pega os dois juntos. Então, vamos com calma. No pequeno, ó, o chão dele vale 4. Tem um ângulo aqui. Tem 50 graus aqui. Certo. E no grandão? Ah, não. Tem altura do pequeno também, né? A altura do pequeno é 8. Certo. E no grandão? Tem também um ângulo de 90 graus. Tem 50 graus. E a altura dele é X. Mas e o chão dele? Aqui que tá a pegadinha. O chão do triângulo grande não é só o 6. O 6 é esse pedacinho a mais. Ele pega o chão do pequeno e o dele. O 4 e o 6. O chão dele é 10. Porque é 4 um pedaço e 6 o outro. Agora, a gente faz a semelhança entre esses dois. O pequeno e o grande. Então, vamos lá. Como eles estão na mesma posição, a gente pode usar aquele sistema de altura com altura. Então, lado com lado. 8 para X. Que é quem está de frente com o ângulo de 50 graus. Está para chão e chão. Chão e chão. Certo. Que é quem está entre os 50 graus e os 90 graus. Agora, a gente resolve. X vezes 4. 4 vezes X. 8 vezes 10. 80. Divide por 4. Vai ficar 20. Acabou. E é isso. Mais ou menos. Um resumão de semelhança de triângulos. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.